Na cidade de Muriaé, hoje logo pela manhã, preparamos com uma situação não muito comum, um assalto a três postos de combustível entre seis horas da manhã e sete horas da manhã. Antes, esses três envolvidos, já com o crime, tomaram um veículo de aplicativo, um assalto, forçaram o motorista a levá-los a três postos de combustível, onde anunciaram o assalto. Em tese, fingiram estar armados, mas estavam desarmados no primeiro momento, e roubaram esses três postos, evadindo o local. Através de imagens de câmeras, chegamos ao primeiro autor, com a equipe do Táxico Móvel, comandado pelo Sargento Aparelo. Inclusive, com a participação de militares de folga, se disponibilizaram em verificar a imagem, e fizeram o reconhecimento pleno de um indivíduo, o qual foi repassado a qualificação dele às equipes policiais, e já de início no nosso rastreamento, logramos abordá-lo aqui na região do bairro Safira. Continuamos com as diligências, vindo a segunda abordagem acontecer no bairro Santo Terezinha, já com a coordenação do Sargento Sérgio. Dessa forma, nós logramos êxito em capturar dois dos três envolvidos nesse crime, hoje na cidade de Muriaé. Ainda continuamos um rastreamento na tentativa de localizar o terceiro. Os dois, sendo um maior de idade e um menor, o maior já tem passagem pela polícia, quando era menor, hoje é maior, os dois estão sendo apresentados à autoridade de polícia judiciária para maiores providências. Eu sou! Tchau! Obrigado.